Fala aí, tudo bom, amados e amados? Não sei porque eu tô gravando. Peraí, deixa eu arreitar essa câmera. Eu tô aqui, não sei, deixa eu arreitar aqui. Deixa eu arreitar vocês aqui pra vocês verem. Hoje eu pensei em fazer uma coisa, mas eu vou fazer daqui a pouco. Primeiramente, eu queria mostrar um vício meu pra vocês de agora. Pode ser, pessoal, que eu esteja viciado nas músicas do novo filme da Matilda, aquele musical da Matilda. Principalmente essa aqui. É o musical da escola. Eu tinha visto uma parte do quarto. Vocês querem que eu faça um tour pelo quarto? Eu mostro, viu? Tem uma TV aqui, ó. Mostrando aqui pra vocês. Vai estar bubrando, ó. Vamos deixar ela aqui, depois dessa. E aqui, fui me desinfetar porque eu senti um negócio meio melado bem ali. Aí eu fiquei assim, hum... Aí eu peguei, passei álcool. E vai que eu morro aí, não vai ter conteúdo pro canal. Tá amarrado. Por que vocês ainda estão aqui nesse vídeo, hein? Vocês estão aqui pro tutorial? Ai, eu vou fazer tutorial, papai! E se todos acham que sobreviver é bem fácil nessa escola para crescer. Você tem muito o que aprender. Por aqui tem que andar esmagar e sem correr. Ai, papai! Legal, o filme é legal. Eu já assisti o filme, o musical é bom também. Por mais que eu só tenha falado bastante mal desse filme, eu fiquei assim... Caguei, eu vou assistir e vou tirar minhas conclusões. E eu gostei. Camando, 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 camando. Tô vendo que eu sentava esse filme. Tô limpando vocês aqui rapidinho. É o seguinte, eu tava sem nada pra me fazer e eu vou fazer assim... Vou fazer um tutorial de miojo. Super prático. O miojo é uma coisa muito difícil de se fazer, né, gente? Convenhamos, convenhamos, convenhamos. E deixa eu pegar um miojo. Espera aí. Eu vou deixar vocês aqui rapidinho e vou lá pegar. É o miojo de pimenta. Calabresa com... Nossa, vocês estão muito sujos. Vocês tomaram um banho? O miojo de pimenta, ele tem aqui, ó, picância. 4 de pimenta. E fica assim. E parece interessante. Eu vou levar. Então, vamos lá para essa receita. Vamos rapidinho, Gabriel, rapidinho. Acho que não é tão madrugada, mas tá tarde também, né? O que eu tô fazendo comida? Tá tarde. Vou pegar uma garrafa, uma garrafa que tu tiver, e vai colocar água aqui dentro. O tanto que dê, tipo, eu senti um caldinho, né, de miojo. Tá bom. Agora eu tô sussa. É, agora eu vou esquentar no fogo. Fogo médio, fogo alto. Pra mim, tanto faz. Mentira, tanto faz não. Deixa no fogo alto. Tu não sabe como riscar um palito de fósforo, que é muito difícil também. Tu faz isso aqui, ó. E aí? Agora eu consigo. Papai, caliguinha. Aí tu pega, liga o fogo. Lasca aqui. Ligou. Primeiro passo. Vai deixar ali, ó, ferventando a água. Por uns... Mais ou menos uns três minutos por aí. Quando a água a gente estiver borbulhando, tá... Tá safe. Tá tudo de boa. Aí tu pega, vai abrir. Ah, vou ensinar vocês agora como coisar um miojo. Pera aí. Aqui também é cultura, papai. Ensinar como abrir um miojo hoje. É que vai fazer assim. Tá vendo, né, que ele tem essa parte aqui? Tu abre aqui, né? Não é pra te abrir aqui em cima. Nem aqui do outro lado também. Muito menos. Tu faz fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Tu pega de um lado aqui, o do outro. Olha, minha mão. Aí tu faz fazer isso aqui, ó. Abriu. Retira o sachêzinho. Deixa de lado. Depois tu pega, vira e jogou. Acabou. Após que a água já estiver fervendo, não sei se dá pra ouvir. Pega teu miojo e tu vai tacar lá dentro. Tu vai pegar essa forma aqui que eu te mostrei. Dessa mesma forma aqui. E aí tem que ser esse mesmo miojo também. Pega, taca lá dentro. Consequentemente, tu vai ter que tirar o plástico, né? Com certeza. Tu não vai tacar o negócio com tudo lá, não. Pega só essa partezinha aqui do miojo. O que que eu tô falando? Pegar, tu vai tacar lá dentro. Deixar uns... Três minutos, quatro minutos. Tá tudo certo. Aí depois tu pega... Antes de finalizar, taca o bagulhete do sachê. E deixa fermentar por mais... Uns... Dois minutos por aí. Pra não correr o risco de pegar câncer. Taca o bagulhete do cachê. Agora... Taca o bagulhete do cachê. Assim, ó. Aqui, ó. Tu vai pegar... Tu vai deixar aqui uns... Três minutos. Depois... Depois desses três minutos... Antes de terminar, tu vai colocar o sachêzinho. Deixar por dois minutos. Ferve bem. E por isso... Come. Meia noite... Vai dar meia noite e 25. Eu acho. Acertei? Não sei se acertei. Tá dizendo ali no relógio, eu acho. E eu tô fazendo emoji. Emojo? O que é emoji? Fazendo miojo a essa hora. Eu esqueci de pegar... Eu esqueci de pegar o garfo. Mas tu vai pegar aqui, ó. Rapidinho. Eu deixei... Você vai pegar... Tu vai pegar. Vai pegar, vai jogar... Ui, é vermelhinho. Deu certo. Vai pegar, vai jogar fora. O Poker de tua mão não quebra se tu não jogar fora. E pega um garfo e mexe um pouquinho. Vou colocar aqui, ó. O bagulhete do... Do pozinho no meu nariz. Ei, não vou pensar besteira. Não vou me cancelar, pelo amor de Deus. Eu não sou... Se eu ainda não falei, eu vou falar de novo. Ou você que tem 18 anos, que ainda vive com a mãe e tá pensando em fazer o miojo e deixar tudo bagunçado, deixa arrumadinho que a mamãe não gosta, que deixe bagunchar. Não te aconselho, cavalo velho, a arrumar esse negócio aí. Pega, lava o teu garfo, lava o negócio. Lava tudo. Pega, lava tudo pra depois tua mãe não ficar te escroteando depois. Já tá fervendo ali, aí vocês vão deixar fervendo lá, como eu já falei, por uns dois minutos. Depois disso, ó. Comer. E eu vou mostrar pra vocês a minha reação comendo este miojo aqui. Pronto aqui já. Eu poderia estar o quê? Eu poderia estar o quê? Uma hora dessa dormindo. Mas eu vim aqui fazer uma coisa que quase ninguém faz, que é ensinar a fazer miojo. Que é uma coisa muito difícil. Eu não sei quantas pessoas... Hoje em dia, nessa internet, tem tanta coisa. Não tem uma pessoa ensinando a fazer miojo. Mas tem miojo. Agora eu tenho que ver. Bora ver isso aqui. Bora ver isso aqui. Bora ver isso aqui. Tem um negócio verde aqui. Cheio de doidice. Bora lá, bora lá. Nossa, bora lá. O 4 de pimenta não é tão forte quanto o PC, tá? Tá no médio, eu acho. Mas tá, ó. Muito bom. Te recomendo a tu fazer em casa. Compre o miojo. E faz em casa o segundo tutorial do Gabi. Se tu gravar alguma coisa referente a isso... Fazendo miojo, me marca, pelo amor de Deus. Esse pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do tutorial desse rapidinho aqui, que foi o Madão. E se vocês querem mais rapidinhas aqui no canal do Fazendo, essas receitas assim mirabolantes... Olha o botão de gostei aí embaixo, compartilha com seus amigos e parentes. Aquele seu primo que não sabe fazer miojo, aquele seu amigo, aquele seu avô, aquela sua mãe... Seu pai também. Eu tenho quase certeza que a gente não sabe fazer um miojo, uma... Obrigado por ter assistido. Fique com Deus e tchau pessoal. E até o próximo vídeo.